Senhor Elo, tudo bem? Tô bem, você é cheiroso. Tudo bem, você tá gata? Lá tá gata, gente, mais gata ainda. Boa tarde, povo brasileiro, boa tarde, internautas, boa tarde, Benedictuol, sou eu, Otaviano Costa, ainda não nos demitimos e... Não nos demitiram ainda! Segundo ano consecutivo do nosso canal, é um prazer estar com vocês aqui hoje, mais uma vez, pra gente trazer esse festival de música eclética diversa com tanta gente incrível. E acabou de ter um espetáculo nesse palco aí. É um maravilhoso show da banda Eva com o Jamil, o Felipe passou aqui no nosso Glasses, porque a gente é chique, né, Otaviano? A gente tem um puxadão de cristal aqui, ó, gente, ó, é de vidro. De vidro. Não de acrílico, não. Nós estamos chiques esse ano. A firma é chique, a firma é chique. A firma é chique, é chique num grau de ter agora, com exclusividade, em primeira mão, nesse sola que agora se torna sagrado, a rainha. A rainha de todos os carnavais. Já tive a chance de ver essa mulher fazendo coisas incríveis em Salvador e pelo Brasil afora. Quero saber tudo hoje. Meu Deus, se tem uma mulher que gosta de inventar pra que a música possa brilhar através da sua voz e da sua dança, é ela. Nossa rainha que vai brilhar no CarnoWall, Daniela Mercury! Que bom te ver, tá, beijo! Adorei! Quantos carnavais, moça! Tantos carnavais de você! Que bom te ver aqui! Também, muito feliz de estar com vocês no CarnoWall, que é essa festa espetacular, né? E São Paulo entrando definitivamente, né? No carnaval de rua, que isso é fantástico, vocês fazerem esse evento. Que deixa todo mundo já no fogo. O povo não sai daqui atrás do trio, não logo? É, pois é! Hoje são mais de 10 mil pessoas presentes nesse carnaval, já fora de época, mas já abrindo alas pro carnaval 2024. E já falando em 2024, O que é que tem de novidade da Daniela que eu sei que é em queda? Esse palco eu sei que você já vai arrasar, mas e lá em Salvador, na sua casa, naquele trio elétrico que já teve piano de cauda, já teve DJ? Quem é que vem agora? O que é que você traz esse ano? É uma rainha louca! É uma rainha louca, é? É, vocês vão ver o que eu vou fazer, né? Falando das emoções. Hoje eu tô aqui, a honra, recebendo o Holodum. Eles vão cantar comigo, tocar comigo. E é a primeira vez que eu me apresento em São Paulo com o Holodum, sabia? Não sabia! Primeira vez, publicamente, nós vamos cantar um repertório que é comum a nós, né? E algumas músicas deles, que são maravilhosas, Faraó, Contessa Holodum, Várias Queixas. Nossa! É verdade, é deles! E ainda tem Swing da Cor, que foi a primeira música que eu gravei com o Holodum. 16 músicas na primeira palmação do Holodum. Eu tô comemorando com vocês hoje os 40 carnavais, mais de 30 anos de tendo a cidade, né? Então, e começando o show com o Magunaíma, uma música que eu fiz com o Zé Celso, Martínez, Fernando Carvalho. Que incrível! Que é muito legal! Quero ver você dançando Kuduro. Tudo! Kuduro! 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 Cadê? Assim, ó. Vai, vai, vai! Mostra a perninha dele! Mostra a perninha! Vai lá! Mostra a perninha! Mostra a perninha! Moriá! Moriá! Foi! E é lógico que vai ter um pouco de tudo. Uma hora, né? Uma hora e dez de espetáculo, um pouco de samba reggae pra comemorar os 40 anos. Que incrível! 45 anos do Holodum, 50 anos do Lê, 75 anos do Filho Gigante. São tantos aniversários desse ano, né? Daniela, você ainda fica nervosa antes de fazer algum show? Fico! Eu tô nervosa! Vocês querem fazer por mim hoje? Tô nervosa, mas o nervoso acho que faz parte, né? Porque eu invento sempre um show diferente. Hoje é uma novidade. E pra fazer novidade sempre tem que ter de friozinho no estômago de estreia. E eu não faço nada no automático, não é? Você sabe? Não, não faz. Eu faço tudo entregue assim, né? Então eu já tava me aquecendo, aquecendo a Ford, aquecendo cabelo, dizendo assim, é daqui direto pro palco, né? Tô! Ela vai direto pro palco agora. A gente já agradece a sua presença aí. É hora de vocês agora se conectarem com essa moça maravilhosa, essa mulher incrível que traz tanto a história. Venham, 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 venham. Como tradição é na sua vida. Quero ver, 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 quero te, quero te, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, oh, 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 oh. O som do trio elétrico de as marinhas, oh, 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 oh. Aqui, ó. A galera no carnaval pela primeira vez. Já choveu. Já choveu. E se chover, vai ficar melhor ainda de novo. O que é isso? É sol, é chuva, não importa. Carnaval é com vocês, carnaval. Carnaval é com você, valeu. Dá beijo e vai lá trabalhar agora. Vai se divertir, meu amor. Vamos, você vai cantar no trio comigo? O dia que você quiser. Você também, né? Beijo. Vou você me chamar. Então, vambora. Meus dois filhos preferidos aqui hoje. Vai lá, meu amor. Vai lá pro seu chão. Maravilhoso. Um beijo. É isso. Olha a vibe dessa mulher. Sabe o que eu ia te falar? Ela foi a primeira crush do meu marido. É mesmo? É. Daniel, essa é pra você, meu amor. Daniel. Apaixonado pela Daniela Mercury. E quem não é, né? E quem não é. Uau.